Fala pessoal aqui do Jardim na Lagem, tudo bom? Pessoal, mais um vídeo noturno aqui Que é o momento que durante a semana eu cuido das plantas Então eu faço vídeo noturno aqui também pro canal, tá? Pessoal, é o seguinte Vou vir fazer uma colheita aqui Nessa horta de temperos aqui que eu tenho A gente fez junto essa horta de temperos, não sei Se você ainda não viu o vídeo Vou deixar linkadinho aí pra você dar uma olhada Então eu vou fazer aqui uma colheita Porque eu vou fazer um tempero pra uma carne de soja Que eu vou jantar hoje E aí eu vou fazer essa colheita aqui Vou colher um pouco de cebolinha Me disseram, um amigo meu do Instagram, do Natural Ele me disse que a malva do reino é boa também Pra colocar na comida, vou tentar Vou colher também um pouco de tomilha Olha como esse tomilha tá bonito Bem bacana O salsão tá com as folhas bem legais também Aqui quem não sabe, isso aqui é Coentro Maranhão Também vou experimentar ele hoje A sálvia também, acho que vou pegar umas folhinhas E eu queria chamar você pra me acompanhar Nessa colheita, ó Ó o orégano tá cheio de sementes, ó A semente tem um gosto muito bom Bom, vamos começar a colheita aqui E a gente vai junto aqui Quero convidar você pra participar dessa colheita junto comigo Você que ainda não é inscrito no canal Já se inscreve, tá? Não esquece Curte esse vídeo Compartilha E tem o vídeo Como eu já falei, vou deixar nos cards Na descrição De quando eu fiz essa horta aqui, tá? Olha o manjericão Ele tá bem bonito Beleza? Vamos lá fazer a colheita juntos Bom pessoal, iniciar aqui a colheita, tá? Eu vou colher um pouco aqui, ó De malva do reino Vou colher uma folhinha só O pessoal da Natural me disse que é bom Então eu vou experimentar hoje Vou colher um pouco de salsão também, ó Salsão tá bem bonito Ele tá bem vistoso aqui Eu vou colher um pouco Pra poder até estimular mais ainda o crescimento dele O orégano eu vou colher isso daqui, ó Tá vendo as sementes bem sequinhas? Eu vou colher elas Porque elas têm um sabor bem acentuado A florada ainda eu vou deixar Não vou mexer agora Vou colher um pouquinho aqui Do manjericão Mas não vou colher do manjericão normal Eu vou colher Eu vou colher desse manjericão aqui, ó Ó Vou colher umas folhas do manjericão Alfa vaca, tá? Vou colher um talo aqui Dele Ó Vou experimentar ele Eu não colhi ele ainda Bom, legal Eu vou vir aqui agora Com o tomilho Ó o tomilho como tá bem bonito, ó O tomilho ele tá bem bonito Tá bem verdinho Vou colher umas folhas De De tomilho Legal Vou vir aqui agora Deixa eu virar aqui, ó Bem aqui embaixo, ó Aqui é o coentro maranhão, tá? Coentro maranhão Eu vou vir na folha dele aqui Vou colher essa folha aqui, ó Do coentro maranhão Vou experimentar também Vou experimentar também A sálvia Deixa eu virar o vaso aqui Pra pegar melhor a filmagem A sálvia tá bem bonita Né? A sálvia tá bem bonita Vou pegar um pouquinho de sálvia Também Vou usar Vou virar um pouquinho mais aqui Pra vocês verem E eu vou pegar Essas folhas aqui, ó Porque essas folhas aqui É folha de De alho Tá? Essas folhas É folha do alho As cabeças vão se formando Lá na terra Já já vai ter Alho aqui Bom Vou Virar mais um pouquinho Eu vou colher um pouco Disso aqui, ó Quem conhece daqui? Essa folhinha linda aqui, ó Parece alecrim, né? Mas não Isso aqui é curry Tá, ó Esse é o curry E pra finalizar Isso aqui é Nori Né? É alho japonês Ó Pegar um pouquinho E A cebolinha Vou pegar um Um chumacinho assim De cebolinha aí Vou Vou colher Bom pessoal Essa daí é a nossa Colheita noturna Né? Um vídeo Um pouco Improvisado Mas eu vou fazer Essa colheita E queria que vocês Participassem com a gente Bom Vou deixar o vídeo Linkadinho aí Como eu prometi Dá uma olhada Vai ser legal você ver O momento do plantio Dessa estrutura aqui E como ela está hoje A evolução Vai ser bem legal Para vocês acompanharem Beleza? A gente se vê no próximo plantio Deus abençoe você E sua família Cada tempero Cada erva do seu jardim E a minha intenção É sempre Inspirar você A mão na terra Então vamos plantar junto Para ter essa maravilha em casa Tchau 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 Tchau